Desce, 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 desce Vou tentar laraia e vou mais adiante Diz pra mim, seria de mim, se não fosse o funk Eu vou tentar laraia e vou mais adiante Diz pra mim, seria de mim, se não fosse o funk Eu só quero é ser DJ E poder me orgulhar Vem aqui, vou cantar Vem aqui, vou cantar Isso aí, tá ligado, é isso aí, do jeitinho, tá ligado Esse podcast aqui não é em homenagem a mim não, tá ligado Dez aninhos, tá ligado, é pouquinha coisa, né É por DJs aí que tomou a tempão na pista, refletir tudo que já passou Se já teve um equipamento de trabalho quebrado, tá ligado Já correu num tiroteio numa comunidade Esse podcast aqui é em homenagem a você, tá ligado Guerreirão Sai oito da noite, chega às sete horas da manhã Sai esse horário pra trazer o pão pra casa Esse podcast aqui é pra você Como eu aí também, tá ligado Saio às vezes seis e meia da tarde Chego sete horas da manhã Porque o DJ trabalha enquanto o público se diverte Então eu vou deixar as músicas falarem por mim Se você estiver em casa, coloque o fone Se você estiver numa festa, tire a titia e os titios Entendeu? Fica só garotada Porque esse podcast aqui é 99,9 de putaria Então aprecie com a moderação Senão você vai ficar viciado Aí, ó A batida forte do funk mais acelerado Chamado de 150 BPM Atrai uma multidão para a Vila Cruzeiro Um território sem lei Nos fins de semana Uma tenda é erguida no meio da rua Com gelo seco, espuma E até jatos de água no público Cheiro de lançado bom Ei, tu tá legal Cheiro de maconha boa Ei, tu tá legal O Youtube é o bandinho shake Já não sabe, chefe É nós que sabe trabalhar O filho é da puta E o pior que eles sabem disso É nós que permanece É nós que predomina na zona oeste Vem, se eu tô na piroca Vem, se eu tô na piroca Respeita o bandinho shake, por favor, caralho Eu tô pegando na piroca Vem, se eu tô 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 na piroca Cheiro de lançado bom Ei, tu tá legal Cheiro de maconha boa Ei, tu tá legal Várias piranhas jogando Ei, tu tá legal Os amigos faturando Ei, tu tá legal Vem, se eu tô na piroca Caralho, segura aí, ó Vou dar um forte abraço Minha família CDD presente Valeu, Paulo, valeu, Deixande Tamo junto, viado Valeu, WL, valeu, Zoinho E é marro, viado Segura, segura, vem Oi, toma Oi, toma Eu vim pra achar, então vai, ó Pica, chica, 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 chão na xereca Pica, chica, 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 chão na xereca Pica, chica, 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 chão na xereca Vem, 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 vem Essa fadinha, deixa eu te falar Eu tô comendo a minha linha Porque tu não tem muita Tá com saco 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 fogo na Tá com saco 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 Fogo na buceta Tá com fogo na Tá com fogo na buceta Ai 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 Bota 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 Esse esse é o Renan da Penha Famoso machuca jota Esse é o Renan da Penha Famoso machuca jota Corroção que te dá pistola Se planta esse trame A estro do Youtube é o Bantinho cheio Já não sabe chefe Já nós que sabe trabalhar é o filha da cumbia E o pior que eles sabem disso É nós que permanece, é nós que predomina nós Só pedindo pistola só pra te se trame Só pedindo pistola só pra te se trame Que isso bebê segura ai ó Música com planos Se você não tiver plano nenhum Sábado Escuta essa música Vai ter programinha certo O seu sábado Vem que vem, vem que vem, vem que vem Final de semana já ta ai Na hora eu pensei Vou lançar um disfarçadim E partir pra Penha Ver essas novinha rebolar E o Renan tocar Tudo certo que depois Vou arrastar uma pra treta Me afogar em buceta Vai dar bom com certeza Hoje tudo vai acabar Puta que pariu Em putaria A estro do Youtube É o Vantil Shaker Já não sabe chefe É nós que sabe trabalhar o filha da puta E o pior que eles sabem disso É nós que permanece, é nós que predomina nós É em putaria É em putaria É em putaria Que isso bebê Vamo nessa, vamo nessa, olha só Pega a visão Se liga no papo Ele nunca perde a majestade De quem que eu to falando? Do macarrão do Antares Do macarrão do Antares Do macarrão do Antares Segura então Mete atenção Mete, mete atenção Mano, mano Mano, mano Macarrão Macarrão Mano, macarrão Mano, mano Macarrão Ô macarrão Ele é sinistro Pode escrever que escolha O Antares Ele é o cara Mas de vinte engravidou O Antares Ele é o cara De treta em treta No meu grupo Cê tá De treta em treta No escuro ao grupo Cê tá De treta em treta No meu grupo Cê, no meu grupo Cê, no meu grupo Cê, no escuro ao grupo Cê, no escuro ao grupo Cê, no meu 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 grupo No meu grupo Nicarão Camarão Ele é sinistro Nunca perde a 360idade Rupando o ранão Nunca perde a 360idade O piranha Tu tá no quesão Mata só o fantasticão Macarrão Macarrão Que isso, bebe e bebe Tôязônia Para você que tem aquele amigo Cocão tá ligado? Aperta aquele baseado E não gosta de passar bola Eu não tenho pressa de falar não Cocão, filha da puta Essa música é dele Essa música é dele, vai Vem que vem, vem que vem, vem que vem A estuda do Youtube é o Bantil Sheik Já não sabe, chefe É nós que sabe trabalhar, o filho é da puta E o pior que eles sabem disso É nós que permanece, é nós que predomina nós Essa aí, não tem jeito Pode me tirar tudo que eu tenho Pode falar tudo que eu faço Mas eu só te faço um pedido Não encosta no meu baseado Não encosta no meu baseado Não encosta no meu baseado Pode me tirar tudo que eu tenho Pode falar tudo que eu faço Mas eu só te faço um pedido Não encosta no meu baseado Não encosta no meu baseado Tô na minha onda, então não liga pro que eu falo Só não encosta no meu baseado Só não encosta no meu baseado Só não encosta no meu baseado Gosto de fazer fumaça e não tenho vergonha Dá um gritinho aí, quem gosta de fuma é maconha Venenosa É, 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 é Ou bate na boca do povo, pelo menos bate, quando não vira hino, fica eterno, bate na boca do povo, então vai, então toma Olha quem brotou no juramento, louquinha pra fuder, com os amigos tá aí, tu pode escolher, que a magia então tá legal, vai rolar bacanal, pulosa nem chama amiga pra entrar no pau Se tu quer fuder, tu vai fuder, tô com a chave de dó, tu não entra na rua de pé, então vira hino, é nóis que sabe trabalhar, o filho é da puta, e o pior é que eles sabem disso, é nóis que permanece, é nóis que predomina a nós Ele te leva pra ter, vai tomar banho contigo, vai te fuder gostosinho, e você vai domineiro, fode, 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 fode com o vapor, toma os atividades, mas se tu quer o DJ, aguarda acabar o pé Fode, 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 fode com o vapor, chama os atividades, mas se tu quer o DJ, aguarda acabar o pé Pode, pode, por favor, chova as atividades Mas se tu quer o Renan, agora dá cavalo Olha que eu não tô no juramento Chora tinha pra fuder, os amigos tá aí Pode escolher, que é uma dieta total legal Pra rolar bacanal, chula já nem chama amiga Pra entrar no pau Já tá no juramento nem sabendo Jura que bagunça foi de juramento Aquela gente não faz que a tua amiga se amar também Vai ter peruca, tem que cacetar Pra pegar e pra botar no meu carro O Renan que vai patocinar Tem que ver É bacana, ó, ó, ó Enquanto tomamos amiga eu vou metendo o pau É bacana, ó, ó, ó E o Renan, eu tô metendo o pau É bacana, ó, ó, ó E o Renan, eu tô metendo o pau Começou o masoquismo, ó, masoquismo começou Toma sequência de tapa na cara Toma sequência de tapa na puna Senta na pica, vai fazendo teste Se for promovida, tu vai pra sua lula Tamo fazendo concurso e você pode se inscrever Ah, o barco do pernão Que mandou testar você Senta na pica, vai fazendo teste Senta na pica, vai fazendo teste Senta na pica, vai fazendo teste Se for promovida, tu vai pra sua lula É hoje que tu vai ver É hoje que tu vai ver Se meu pau é o meiote Caralho aí Pode ter certeza Que ela já tá com a mão no joelho De quatro Pensando em como é que ela vai dançar pra mim Olha só Tudo começou na CDD Com o Xande Com o WL Com o Paulo O Cusõinho E com o Marro Tudo começou assim Fica de quatro Na minha frente Piranha se solta Solta pão bolado Na bondade essa é gostosa Aí depois O lobo do estedo arrocha Até embaixo Vai até embaixo Se subir primeiro Amante Rouba teu macho Foi Até embaixo Até embaixo Moisés gravou Bombou moreno Isso aí Aí depois Veio ele Foi pro Leozinho Leozinho Fica de quatro Vai ficar de quatro Olha pra fiel E fala Vou roubar teu macho Pego a visão Moleque Tu queria Tua música tá aí Valeu Seu pedido foi atendido Agora vem vai Solta Segura Fica na posição Para de quatro E joga Joga o cabelo Vai mão no joelho Agora para Sensualiza Bota a mão no cabelo Mão no joelho Fica de quatro E joga Joga a choda Vai Bota a mão no cabelo Mão no joelho Agora para Joga tudo Vem jogando Bota a mão no cabelo Mão no cabelo Mão no joelho Mão no joelho Vai Fica de quatro Vai ficar de quatro Olha pra fiel E fala Eu já roubei teu macho Joga o cabelo Vai Tu bota a mão no joelho Sensualizando Tu vem rebolando Tu bota a mão no joelho Joga o cabelo Parecendo Parecendo Imagina a piroca aí dentro Vai subindo Vai subindo Vai subindo Faz o movimento Parecendo Parecendo Imagina a piroca aí dentro Vai subindo Vai subindo Vai subindo Assim não é Tchap 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 Fica na posição Para de quatro E joga Joga o cabelo Vai mão no joelho Agora para Sensualiza Bota a mão no cabelo Mão no joelho Fica de quatro e joga Ou joga só da vara Bota a mão no cabelo No joelho Agora para Joga tudo Vem jogando tudo Bota a mão no cabelo Jama a tua amiga Põe no joelho Ai estudou Tudo Eu vou te enxergo Você não sabe É nóis que sabe Trabalhar É o filho da puta É o pior Que eles sabem É nóis que fala Bota a mão no joelho Sensualizando Bota a mão no joelho 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 Quebrou, 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 quebrou Quebrou, 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 teu pau Você é que é a malfada, você é que é do mal Você é que é do mal Você é que é malvada, você é do pau E isso, bebê, vamos nessa aí, ó Na penha tem vários tipos, sabores, variedades Tudo o que você quiser tem Então vem, então vem, então vem Buceta P, Buceta G, ou Bucetão GG, Lucião Viado Hoje aqui no juramento, você pode escolher Hoje aqui na penha, você pode escolher Hoje aqui no Hatares, você pode escolher Escolha aí, Fafá, pode escolher Chagueiro, pode escolher Filipém E aí, dois, três, valeu pra lação, valeu pra sim Escolha aí, escolha aí Buceta P, Buceta G, ou Bucetão GG, Buceta P, Buceta G, ou Bucetão GG E se ela for gordinha, é extra G, mas que se foda a porra toda Eu quero comer, não quero saber de nada, que se foda a porra toda Brutou lá no Jura, vai entrar na rola Brutou lá na penha, vai entrar na rola Brutou no Hatares, vai entrar na rola Vai entrar na rola, meu governo que falou Que se foda a porra toda Brutou lá na penha, vai entrar na rola Brutou no Jura mesmo, vai entrar na... Tchau, 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 tchau E a novinha gosta, bota a mão no joelhinho, e rebola na piroca E rebola na piroca, lá na piroca, lá na piroca, lá na piroca E aí novinha, tremeu? Agora senta A espelha do Youtube é o Bantil Sheik, já não sabe chefe É nós que sabe trabalhar o filho da puta, e o pior que eles sabem disso É nós que permanece, é nós que predomina na zona Pega a visão do papo, eu cresci ouvindo o Zeca Pagodinho, Martinho da Vila, tá ligado? O Martinho canta essa daqui, ó Já tive mulheres de todas as cores, de várias idades De muitos amores, com um mas até certo tempo fiquei Pra outras apenas, um pouco me dei Aí, rapazidinha do Antares, do Rodo e da Penha, já manda de uma forma diferente, né? O que? Toca na buceta Toca a buceta, asca a buceta Eu já comi ouro, a morena, a mulata, a branca e a preta Sou colecionador de buceta Sou colecionador de buceta, a tropa do Antares coleciona buceta Agora essa vida, você tá sempre bem No Engel CCR, você tá sempre bem A Rafaela eu já comi, a Stephanie também Na Brunar eu joguei dentro, mas não planei pra ninguém Juliana eu já comi, Mariana foi também Jessica eu joguei dentro, mas não planei Que isso bebê, que isso? Olha só Quando me falaram, tá dois, eu falei o que? O que que tá dois? O que que tá dois? Mais uma vez, o que que tá dois? Tá dois mesmo? Liguei pro Johnny Oliver, Johnny Grava logo, mano, o juramento é teu Que o que? Grava logo, mano Porra, eu tô cheio de sono Mano, eu gravo o bagulho O Johnny foi e gravou E virou hino O Renan meteu a mão O que que aconteceu? Vem, 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 vem Vem piranha, vem piranha Vem piranha, vem piranha Vem safada, vem safada Vem safada, vem safada Vem safada, vem safada É você não É você tia Vem piranha Ou você tia Vem safada, vem safada Vem safada, vem safada Vem safada, vem safada Vem, fica, senta, desce rebomando Agora o juramento é balito e comando Vem, fica, senta, desce rebomando Agora o juramento é balito e comando Desce, 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 na pica, cesse, na pica Sobe na pica, sobe na pica Então levanta os buzzes, levanta a raiz, dock Mas como saudade, não falou o bigode acabou o caô, o body voltou Trazendo a paz, morador gostou Fica, senta, treze revolando Agora o juramento é valido, mando o que? Fica, senta, treze revolando Aqui no juramento, agora é valido Qualquer coisinha, mano pra frente, né? Segura aí, ó Manda um forte abraço, rapaziada do menino de Deus EJR, o viado, segura Quando eu fico de costa, desci em cima e você gosta Quando eu desci me acabo Quando eu fico de quatro, de quatro, de quatro De quatro, de quatro, de quatro De quatro, de quatro, de quatro Joga essa xeraca, joga essa xeraca MD, virou o lago, tá cheio de perenaca Joga essa xeraca, joga essa xeraca MD, virou o lago, tá cheio de perenaca Joga essa xeraca, joga essa xeraca MD, virou o lago, tá cheio de perenaca MD, virou o lago, tá cheio de perenaca Tu gosta ou não gosta? Tu gosta ou não gosta? Tu gosta ou não gosta? Quando eu fico de costa, desci em cima e você gosta Quando eu desci me acabo Quando eu fico de quatro, de quatro De quatro, de quatro, de quatro De quatro, de quatro, de quatro De quatro, de quatro Joga essa xeraca, joga essa xeraca MD, virou o lago, tá cheio de perenaca Joga essa xeraca, joga essa xeraca MD, virou o lago, tá cheio de perenaca Joga essa xeraca, joga essa xeraca MD, virou o lago, tá cheio de perenaca Joga essa xeraca Fica de quatro na minha frente Piranha se solta Só tá bombolado na bunda dessa gostosa Só tá bombolado na bunda dessa gostosa Bota o cabelo no chão, vai Passa, roça, passa, roça Vai jogando a chota, cê se te rebola Só tá bombolado na bunda dessa gostosa Só tá bombolado na bunda dessa gostosa Fica de quatro na minha frente Piranha se solta Só tá bombolado na bunda dessa gostosa Só tá bombolado na bunda dessa gostosa Bota o cabelo no chão, vai Passa, roça, passa, roça Vai jogando a chota, cê se te rebola Só tá bombolado na bunda dessa gostosa Só tá bombolado na bunda dessa gostosa Passa, roça, passa, roça Vai jogando a chota, piranha se solta Só tá bombolado na bunda dessa gostosa Joga pro autobus anton Joga pro autobus anton Joga pro autobus anton Joga pro autobus anton Jovan Carlos Chupa pro autobus anton Nós somos os quatro, nós somos uma seleção De dentro lá do Antártico De dentro lá do Antártico De dentro lá do Antártico Esse menino é ponte de cama Tornaldinho é ponte de cama O Vale é ponte de cama Não tem um é ponte de cama O representado é ponte de cama É espinho é ponte de cama É ponte de cama É esse é o que tem E as meninas é a cama Tudo na duna aconteceu A excluiu que tudo é o bandido cheio, já não sabe chefe, é nós que sabe trabalhar o filha da puta E o pior que eles sabem disso, é nós que permanece, é nós que predominamos nós Música Renan da Pinha trocou essa, no escurinho da favela, no beco da viela, já lá vai me mamar, me jogar leite na vela, no escurinho da favela, no beco da viela Já lá vai me mamar, me jogar leite na vela, ela vai sentar, ela vai sentar, ela vai sentar A excluiu que tudo é o bandido cheio, já não sabe chefe, é nós que sabe trabalhar o filha da puta, e o pior que eles sabem disso, é nós que permanece, ela vai sentar, ela vai sentar, ela vai sentar, ela vai sentar Essa foi a música mais tocada no carnaval, papo reto, essa finalidade e não encosta no meu baseado Com certeza, não tem jeito, vem Oi, toma Música 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 Descer, 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 descer Pode começar a descer Então vai sensualizando e vem subindo devagar Imp nessa rabi, pode começar a jogar Imp nessa rabi, pode começar a jogar Jogar, 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 jogar Agora você vai descendo devagar Agora você vai descendo devagar Tu vai descendo devagar Tu vai descendo devagar Vai descendo até o chão, bate a bunda no calcanhar Vai descendo até o chão, bate a bunda no calcanhar Tu vai descendo devagar Tu vai descendo devagar Vai descendo até o chão, bate a bunda no calcanhar Vai descendo até o chão, bate a bunda no calcanhar Se prepara, bebê, faz tudo que eu mandar Se prepara, bebê, faz tudo o que eu mando Bebê, nada bem, o DJ Bell lançou do jeito que tu gosta Mas ela vem aqui pra gaiola, curte e fica de marola E pra enxergar vagabundo, bota a chachota na pistola Vai rebola, vai rebola, vai rebola o cu e a chota na pistola Vai rebola, vai rebola, vai rebola o cu e a chota na pistola Sempre que passa pela tropa toda hora ela roça Saia de costa, turnêzinho que eu vou te passar a piroca Vai rebola, vai rebola, vai rebola o cu e a chota na pistola Vai rebola, vai rebola, vai rebola o cu e a chota na pistola Ela me é demais, se deixar você gama Pra minha hora eu fudendo, meu mano tu se apajona A novinha tá bem, ela é uma loucura Quando eu fico deitado ela vento por cima e pula, pula Pula, 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 pula Oi, aproveita que a minha piroca tá dura Pula, 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 pula Oi, aproveita que a minha piroca tá dura Pula, 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 pula Oi, aproveita que a minha piroca tá dura Pula, 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 pula Oi, aproveita que a minha piroca tá dura Ela gosta que catuca devagar o grelinho dela Ela gosta que rebenta de quatro botando nela Ela gosta quando soca puxando o cabelo dela Ela gosta quando chupa o bico do peito dela Quando essa puta tá quase gozando Ela me pede depressa Quando essa puta tá quase gozando Ela me pede depressa Soca a bucada na série a cadela Soca a bucada na série a cadela Toma que toma que toma que toma Toma, 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 toma Toma que toma que toma Cupuzeta, 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 cupuzeta Aust, cupuzeta, cupuzeta, cupuzeta Da rossa, da qualão, ela rossa Parkinson, findings Rasta pé, pega no chão Mec, mec de marola Ela postou no Twitter, partiu baile da gaiola E aí? Não vai ter jeito, tá melhor do que resenha Sabe quem vai tocar lá? É o DJ Renan da Penha Pique de comunidade que instiga os amigos No baile embrasadão, levanta a mão quem tá no brilho Puta que pariu, ela tá embrasada e louca Desce com copão na mão sem deixar cair uma gota Bem sarrando essa buceta, sarra, sarra com tesão Quero ver sarrar na tropa sem deixar cair o copão Rubem sarrando essa buceta, sarra, sarra com tesão Quero ver sarrar na tropa sem deixar cair o copão A estra do Youtube é um mantinho cheio Já não sabe chefe É nóis que sabe trabalhar o filha da puta E o pior que eles sabem disso É nóis que permanece, é nóis que domina, não só nós O bagulho tava suave, meck-meck de marola Ela postou no Twitter, bateu o baile da gaiola E aí? Não vai ter jeito da melhor do que resenha Sabe quem vai tocar lá? É o DJ Renan da Penha Pique de comunidade que instiga os amigos No baile embrasadão, levanta a mão quem tá no brilho Puta que pariu, ela tá embrasada e louca Desce com o copão na mão sem deixar cair o copão Vem sarrando essa buceta, sarra, sarra com tesão Quero ver sarrar na tropa sem deixar cair o copão Rubem sarrando essa buceta, sarra, sarra com tesão Quero ver sarrar na tropa sem deixar cair o copão As poncareca, as poncareca, as poncareca tá passando As poncareca, as poncareca, as poncareca tá passando O baldique tá passando, tá passando, tá passando O baldique tá passando, tá passando, tá passando As poncareca tá passando, as poncareca tá passando Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro vai Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro vai As poncareca tá passando, tá passa, passa, passa As poncareca tá passando, tá passa, passa, passa Vem as novinha, vai, tô passando, vai, tô passando Vai, vai, tô passando, 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 tô passando mas com o careco tá passando As poncarecas tá passando O baldique tá passando Fica de 4, fica de 4, fica de 4, vai Fica de 4, fica de 4, vai Mas com o careca tá passando, tá passar, passar, passar Vem as novinha, vai, tô passando Vai, tô passando, vai, vai Tô passando, tô passando, tô passando, tô passando O caroja O caroja O caroja O caroja Tá passando, tá passando, tá passando, tá passando, passando É isso rapaziadinha, é isso Agradecer aí a todos que curtiram esse podcast, que compartilharam Deram RT lá no Twitter, fizeram vídeo no Instagram lá É isso aí rapaziadinha, muito obrigado a todos aí que ficaram ansiosamente Oito meses sem podcast do Clima da Penha, do Ritmo da Penha aí, valeu? Então é isso aí, agradecer a todos Espalha pra geral que daqui a uns nove meses tem um 009 Mas tem muita coisa boa pra vir nesse período aí, muita música As músicas vão estar soltas lá no meu sonho de cloud Tem um 009 e no podcast 0010, já tô avisando Eu tô parando com essa onda de podcast, valeu rapaziadinha E é isso, beijo no coração de todos Fiquem na paz, até o 009, fui! Finalidade era ficar em casa, mas me falaram que a pé é o bicho E eu brotei só pra ver essa foda, fazendo isso Cubo, Cê tá arrosta, na quadra, ela arrosta Aqui na terra, arrosta, na quadra, ela arrosta Cubo, Cê tá arrosta, na quadra, ela arrosta Aqui na tela arrastam, na quadra Arrastam A estúdio, todo é o pontinho, sheep Quem não sabe, sheep É nóis que sabe trabalhar o caldo E o pior que eles sabem disso É nóis que permanece, é nóis que dominam Estão car wash, estás caráxone Por você tão arrastam, na quadra Olha só Aqui na tela arrastam Na quadra, ela rosta O bubu secou a rosta Na quadra, ela rosta Aqui na tela, ela rosta Na quadra, ela rosta Finalidade, ela fica em casa Mas me falaram que a pé é o bicho E eu brotei só pra ver essa fada Fazendo esse O bucetão, o bucetão, o bucetão rosta Na quadra, ela rosta Aqui na tela, ela rosta Na quadra, ela rosta O bucetão rosta Na quadra, ela rosta Aqui na tela, ela rosta Na quadra, ela rosta Você tá arrostando, tá quadrando, ela arrosta Aqui na tela, ela arrosta, tá quadrando, ela arrosta Aqui na tela, ela arrosta, tá quadrando, ela arrosta Aqui na tela, ela arrosta, tá quadrando, ela arrosta A estra do Youtube é um vantio cheio, né não sabe cheio É nós que sabe trabalhar, o filho da puta E o pior que eles sabem disso, é nós que permanece É nós que predomina na nossa noeste